O Raniel pede, o Nenê levantou a cabeça Peque Tem cruzamento pro Raniel A sobra com o Nenê, cada cara bateu Gol Tipo assim, esse gol aí Porra, acho que só o Nenê era capaz de fazer no time do Vasco Não foi nada surreal, mas É um gol de quem tem a malandragem da bola, pô E o Nenê cobra, pô Já falei essa aje E o Nenê